A intensificação na pecuária é um importante passo para aumentar a produtividade e, consequentemente, a renda. Portanto, na hora de tomar a decisão, é preciso fazer um bom planejamento quanto à técnica ideal, de acordo com cada sistema. E a decisão para mudar, para incorporar alguma tecnologia nova, em geral não é fácil, porque, obviamente, envolve risco. Mas as pessoas que conseguem passar essa saída da zona de conforto e fazem o investimento em tecnologia de maneira racional, muito bem pensada, muito bem planejada, em geral, o resultado é muito bom, são os que os dados da gente mostram. As pesquisas apontam que a adoção de tecnologias por parte dos produtores rurais ainda é baixa e o principal fator que inibe esse crescimento é o custo. De forma geral, o pecuarista encara como custos elevados para fazer alguma coisa diferente. Então, em geral, o adubo é caro, o suplemento é caro e, especialmente, a assistência técnica ele considera caro. Então, se a gente olhar como um lado de custo, de fato, os desembolsos não são pequenos. Quando a gente olha de forma geral no custo total da propriedade, incluindo as depreciações, custo de oportunidade do capital, a gente vê que esses valores ficam bem menores. Então, a suplementação, por exemplo, fica menos do que 10% e a assistência técnica menos do que 1%. Então, o desembolso não é pequeno, mas frente ao custo total da atividade é pequeno. Em época de crise, qual a recomendação? Investir ou recuar? Uma das oportunidades na crise é você rever os seus gastos. Então, eventualmente, você vai perceber que em um dos seus investimentos que você faz, você não está tendo retorno. Então, você pode deixar de fazer aquilo. Então, na crise, não necessariamente você vai simplesmente cortar custo, você vai melhorar o seu perfil de custo. Você vai fazer um pente fino e realmente ficar com os custos que realmente estão melhorando o seu resultado. Esse é um ponto. O segundo ponto, então, a crise ajuda a gente a racionalizar os gastos. O segundo ponto é que muitas vezes a crise, exatamente por ter uma demanda menor, é uma época em que você pode investir porque a mão de obra está mais barata, você tem mais facilidade para negociar com fornecedores, então, não estão vendendo tantos suplementos, se a fábrica precisar aumentar a venda, ela vai ser mais fácil você conseguir um desconto. Outra coisa que pode acontecer na época da crise é você ter soluções que você não normalmente faria. Então, por exemplo, compra coletiva, você pode tentar juntar com os seus vizinhos e fazer uma compra maior e conseguir um melhor preço para aquele suplemento. Então, a crise, ao mesmo tempo que ela é crise, ela é oportunidade também.